Pessoal, bom dia! Nossa, muitas atualizações, vocês estão meio tortinhos, porque foi outro lugar que eu achei pra pôr vocês. Chegamos do casamento, né, ontem à noite e o meu cachorro cortou metade da patinha, metade da patinha, sim, eu não sei aonde, eu não sei como, eu procurei em toda a casa, não consegui achar onde ele se machucou, mas tá cheio de sangue lá, e agora eu vou levar meu pai, aí a gente enrolou, enfaixou, lavou o ferimento, porque a gente nem ia conseguir levar ali no veterinário ontem, demos remédio pra ele de dor, e ele dormiu bem, dormiu dentro de casa, bem confortável, e aí o André agora tá ali no carro da frente, e aí ele vai levar o caramelo, foi o caramelo, que machucou a patinha, e aí eu vou levar ele no veterinário agora, e eu vou levar meu pai, né, que hoje é segunda, então hoje eu vou levar meu pai no médico pra fazer a revisão na mão, que hoje é o retorno dele, ele tá vindo? E aí eu vou trazer, você tem mão não? Quem manda ele, você sou eu, Eu entrei aos 10, Tá morrendo pra trazer uma máscara, Pra você ou pra ela? Pra mim, E agora a gente vai, Essa cachorra é terrível, e é isso gente, Agora são, 7h48, E partiu, Levar o pai no médico, Levar o menino no veterinário, Tadinho, Ai meu Deus, Que eu tô no coração, Tem que chorar e arroz, Ai meu Deus, Mas, Acontece, Eu só queria achar onde ele machucou, Porque realmente eu não achei, Mas hoje eu vou chegar em casa, E vou fazer uma roxinha em casa, Enorme, Porque ele fez cocô na sala, Tadinho, E aí eu limpei, Só que eu não consegui esfregar o chão, Sabe? Agora a gente vai lá, E depois eu conto mais novidades pra vocês, Seis horas e meia depois, Boa tarde gente, Muitas horas depois, Nossa, Semana puxada, Tô com os olhos pregando de sono, Tentando abrir uma garrafinha de água, Que não consigo, Peraí, Ai gente, Tô morrendo de sede, Bebi tão pouca água no serviço hoje, Que, Igual ela tá seca, Enfim, Tô aqui pra mostrar pra vocês, Meu bebê, Né mamãe, Ó, Fez um curativo na patinha dele, Vai trocar esse curativo amanhã, Né meu amor, Gente, Ele não tá acostumado com esse colar, Tadinho, Né mamãe, Fala que você tá bem, Calma, Sem pular, Sem pular, Melinho, Sem pular mamãe, Sem pular, Sem pular mamãe, Sem pular, Ai, Quietinho, Quietinho, Só ficar falando com ele, Fica muito agitado, A veterinária falou assim, Que foi um corte muito profundo, Desse lindão aqui, Ó, Falei pra ela que eu não sei como que ele fez, Gente, A gente limpou todo o quintal, Todo o quintal, Minha mãe veio aqui me ajudar, A Janete veio aqui me ajudar, A gente limpou todo o quintal, Não achei onde esse cachorro se cortou, E a mãe já falou que foi muito profundo, Ela deu, É, Muitos pontinhos, Pra poder, Ver se cicatriza, Se cola a carninha, E, Falou que deu com uma, Uma fitinha aqui de sol, Então não vai precisar tirar, Mas eu preciso levar ele, Pra fazer, A troca de curativo, Só que como eu não tenho coragem, De levar ele, O André que vai levar ele amanhã, E ele vai dormir dentro de casa, Porque a médica falou assim, Deixa ele num lugar mais tranquilinho, Ele tá tranquilinho lá fora, Só que, Prefiro dentro de casa, Que é mais seguro, Aí o que que eu fiz, Fiz uma gambiarra aqui, Pra ele não poder, Pra não, Ele não ir pra lá, Pra rua, Não ficar vendo o portão, Porque se eles veem outros cachorros, Ele começa a ficar agitado, E querer pular, Sabe, Aí fiz essa gambiarra ali, Que deu certo, Fui na consulta do meu pai também, Gente, Demorou horrores, Mas, Deu certo também, Consegui pegar uma declaração lá, De acompanhamento, Ou acompanhante, Não sei como fala, E é isso, Aí a receitinha do caramelo, Tá aqui, Remédio dele, Tá tudo aqui, Tá tomando de pirona também, Pra dor, E o Billy tá aqui, Fazendo a guarda do caramelo, E agora eu vou tomar só um pouquinho de água, E vou lá pra casa da minha mãe, Porque, É dia de pegar a caixa, Gente, Tô tão cansada, Que eu tô falando devagar, É dia de pegar a caixa, E eu vou sair pra pegar a caixa com a mãe, E o pai, Se eu não me engano, O pai vai de auxílio, Como vocês sabem, Aprendi a fazer o nó de caminhoneiro, Porque na carrocinha usa, Pra amarrar as caixas, E é isso, Vou só trocar de roupa, Porque eu tô, Já tirei a blu de frio, Tô com essa calça aqui, E ela é muito quente, Tipo, Extremamente quente, E eu tenho muito calor, Vocês sabem, A gente se calenta, E é isso, Eu só vou trocar de roupa, Já, Já, Já eu tô saindo pra ir lá com a mãe, Gente, 3h42 agora, Tá um dia bem bonito, Um céu bem azul, Olha que delícia, Partiu pegar a caixa, Com o papis, Ó, Hoje a gente, Pegou isso daqui, Essa quantidade, Voltamos cedo, Gente, Olha, Aleluia, Hoje não tinha muita caixa na rua, Mas o que tinha a gente pegou, Bora só descarregar, Vocês acreditam, Acho que quando eu tô com um movimento assim, Eu só não passo, E depois se vem a canseira, Preciso estudar, E, Lavar esse cabelo que tá duro, Fiz o penteado pro casamento, E ficou duro, Deixa eu pôr, Melhorou, Melhorou fazer sem gravar, E depois, Tchau, 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 Música Estou aqui no veterinário de Nuzi A Patinha do Caramelo, a doutora, ela tinha costurado ela Aí passou dois dias, ela tirou o curativo e no mesmo dia que ela tirou o curativo aberto Ai gente, correria Aí ele tá aqui, ó Debaixo da perna do meu pai Tá com medo Tadinho Já fez xixi na entrada ali, ó Sujou todo o chão da moça Eu tenho muito medo Ele nunca foi de usar corrente Primeira vez foi segunda-feira e quando ela tosse ele Né, Melo? E abriu o ferimento dele Então tem que dar um jeito de fechar Calma, rapaz Calma Olha esse gostoso Olha, mamãe, esse gostoso Calma quietinho, bebê Ai, gente Ei, rapaz Ei Já amassou todo o colar Todo amassado Vamos ver o que ela vai fazer Vai ter que costurar de novo, eu acho Olha a mamãe Olha a mamãe Tá nervoso, tá calmo Papelão Gente, olha isso aqui A gente voltou Já lotou o carro de papelão Achamos Acatamos em um cachê e tava na rua Que aconteceu Ai, né, peraí Abre lá no fundo Abre lá A gente pegou O caramelo A doutora falou que Não tem como suturar Porque já foi suturado Então ela Fez um curativo Obrigada Ela fez um curativo Na patinha dele E amanhã Vou ter que levar ele lá Pra fazer novamente Pra trocar E domingo Se não me engano O que acontece Ele já Gente, hoje até orei Falar pra vocês Eu orei Falei, sim, ora Calma esse cachorro Porque eu tava com muito medo De segurar ele Porque ele deu muito trabalho Eita Ele deu muito trabalho Ontem E foi três pessoas Pra segurar ele E não conseguiu E hoje eu levei ele Com meu pai E ele Simplesmente ficou Maravilhoso Não deu nenhum trabalho Vocês têm noção Não deu nenhum trabalho A doutora brincou com ele Ablizou Fez carinho Não quis nem petisco Hoje que ela falou E aí eu já deixei ele lá em casa Lá no quartinho dele E vim com meu pai Porque hoje é dia de catacaxa E hoje eu acho que o André Vai chegar mais cedo E aí o André Vai ficar com ele Eu queria ir pra igreja hoje Mas acho que não vai dar certo Vou ajudar a amiga A tirar o papelão dali Levar minhas coisas pra dentro E aí a gente vai sair Pra pegar caixa Levar vocês com a gente Como você quer Nossa saga Começa hoje 5h25 Nesse tempinho lindo 26h04 E estamos rodando ainda A gente pegou caixa Pegamos papelão Gente, o que eu queria Eu queria filmar mais Pra vocês É que dirigir e filmar Não pode, né gente E eu tô num lugar Bem proibido aqui Agora a gente vai pra outro ponto A gente tá aqui Gente, eu moro em Hortolândia Mas eu não sei o nome dos bairros nenhum Paramos aqui na frente Gente, olha que lindo esse lugar Lindo demais Olha as caixinhas ali no fundo Que a gente já pegou Olha ali no retrovisor Gente É assim mesmo que eu apareço pra vocês Toda destruída Toda acabada Nossa, que loucura Tô aqui fazendo um arrozinho Com cenoura Pra gente jantar O caramelo tá bem Minha mamãe Minha mamãe Ai, que menino Me derrubando Ele tá bem Destruiu a coleira Eu dei um Fiz um negócio aqui Tá vendo? Falei que eu tô muito bem Minha mãe Ó Sem muitas emoções Sem muitas emoções Porque senão Ficou um pulando Em cima do outro Gente, vou falar pra vocês Estou cansada Já vou ver na minha cara, né? E é isso Eu vou só fazer a jantinha aqui Pra poder fazer Na pôr na marmita E vou tomar banho E vou descansar Colocar o pão na água Do arroz E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Não esqueçam, tá gente? Deixa o like Comenta aqui no vídeo O que você achou Qual a sua sugestão Para os próximos vídeos Vamos no... O que você tá sozando? O que você tá cheirando? Ai, meu rote Gente, olha Como... Billy? Como ele tá bem... Calma, tá bom Tá bom Ai, meu Deus E começa a falar Desce, melinho Quietinho os dois Ai, gente Esses dois juntos São terríveis São uma dupla terrível E é isso Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vlog E até mais Tchau Tchau